E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez e hoje eu vou reagir ao trailer de Esquadrão Suicida. É mais um filme da DC que tá todo mundo esperando, que tá todo mundo ansioso, ainda mais com os comentários de que o Jared Leto está enlouquecendo. Tá fazendo loucuras com os próprios colegas de gravação do filme. Eu tô muito ansioso porque eu tô apaixonado pela Arlequina, pelas fotos que eu vi das gravações do filme. Então vamos lá ver o vídeo agora. Um, dois, três. O que é que eu tenho? O pior é o pior. Onde? Vamos só dizer que eu coloque ele em um burro e coloquei o burro. Tem rumores, Amanda, que alguns deles têm... habilidades. Oh, sim. Sim, eu vi coisas. Talvez Superman fosse um tipo de beacon para eles que iria de trás da escada. Eu quero assempar a tarefa das pessoas mais perigadas no planeta. Quem eu acho que podem fazer algo bem. Eles são bons caras. Exatamente. E se algo que acontece, nós julgamos eles. Nós temos construção de desigualdade. O que você acha que você pode controlar? Porque eu faço pessoas que actam contra seus próprios interesses é o que eu faço para a vida. E se você acha que você está com contra seus próprios interesses? E se você acha que você pode controlar? Quando você está com contra seus próprios interesses é o que você faz. A gente precisa saber que você trabalha com mim A gente precisa de um jogo A gente precisa de um mundo A gente precisa de um tipo de suicídio A gente precisa de um mundo E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Fui!